Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso ver se a triunfa a multidão Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz Cujas margens juntadas, delírios, são a glória de nosso Jesus Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará E o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos alheio Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ô amigo, nessa forma os a Jerusalém Onde as riquezas que esperam as ruas de ouro e cristal Onde as riquezas que esperam as ruas de ouro e cristal